Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. A gente fechar os olhos assim, filmes e séries, elas formam opiniões. Isso é um fato. Muita gente assiste filmes e qual é o conhecimento que hoje a gente tem em relação aos 300? É baseado no filme, não é? O que abriu os nossos olhos para os 300 ou para os espartanos, basicamente é o filme. E muita gente só fica no filme. Ou quando vai pesquisar, pesquisa poucas coisas. Então a ideia desse trabalho, por exemplo, que eu faço é tipo assim, não galera, olha só, vamos desconectar do filme e vamos para a realidade, né? Não tem nada de honroso no espartano. Na sociedade espartana, muito menos do que a gente vê no filme. E aí muita gente, cara, que legal, cara, não sabia disso. Pô, realmente os espartanos, então quer dizer que o que a gente vê é mentira. Mas é claro que tem os fanboys que ficam furiosos, né? Como assim eles não tinham tanquinho, que parece? Mas são pouquíssimos, assim, o... Vamos dizer, o resultado desse tipo de conteúdo que eu tenho feito para a galera entender tem sido, assim, esmagadoramente positivo, assim, para eles, né? Eles entendem como sendo uma coisa boa. Mas aí muitos tentam fazer isso. Não, mas é baseado no quadrinho do Frank Miller. Beleza, mas o Frank Miller se baseou na história dos 300. Então, você está vendo um filme completamente fantasioso e tem consciência disso? Ou você está vendo porque tem um fundo histórico aí? Mas ele tem alguma coisa de história, o 300? Olha, assim, basicamente, o que ele tem é que ele acerta que se passa, né? A data. A data, se passa em 480 antes de Cristo, entendeu? Isso é bem correto. Agora, de resto, assim... E a batalha em si, aquela batalha foda que eles resistem? Aquilo ali também é fantasioso? É, então, em relação à ideia da batalha, né? Correta, claro. De fato, 300 espartanos lutaram, mas eles foram apoiados por quase 10 mil gregos. Então, assim, isso no filme é colocado de uma maneira bem superficial, né? Mas nunca os 300 resistiriam sozinhos naquela passagem. Sem apoio dos outros 7 mil téspios, né? Daquela força grega até moral, que a gente pode dizer assim. Então, nunca dá para a gente pensar, caraca, 300. Foram 300 espartanos. Mas e os restos milhares dos gregos que estavam na batalha, junto com eles? Protegendo os flancos, protegendo a parte superior. Então, assim, tinha todo um destacado grego ali do lado deles. Agora, a gente pode dizer o seguinte, em relação a essa ideia, né? A batalha, a ideia de que 300 lutaram na batalha, sim. Mas não sozinhos, isso já é um ponto, né? Eles lutaram daquele jeito? Como você falou, com o tanquinho lá? Claro que não, cara. Tipo assim, os caras já são uma armadura, né? Para que eles precisavam usar a armadura, de certa forma? Mas todos, se os gregos lutassem daquele jeito, a gente não ia estar aqui nesse podcast hoje, conversando. Entendeu? Possivelmente, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque a cultura ocidental meio que foi protegida naquele momento, né? O surgimento da ideia da democracia surgiu ali, porque a Pérsia não era, não tinha nada de democracia, né? Na verdade, Darío, em uma das passagens lá de Heródoto, ele diz que a autocracia era o tipo de reino mais eficiente para a sociedade humana. Então, democracia que nada, cara. Então, hoje a gente tem todo esse ideal que foi defendido lá naquela época. É por isso que a gente não pode subestimar e nem entregar a honra para quem fez pouco. E os espartanos fizeram muito pouco. Muito pouco mesmo. Principalmente por isso. Por terem feito tudo o que eles podiam para ganhar. Para ter prestígio por eles próprios. Mas nada de ideal. Se tu fizesse o 300, tu faria focado no... Aliás, o filme 300, que seria outro nome, né? Mas tu focaria nos gregos. Eles que são os principais personagens do teu grão. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, o principal, quando a gente pensa em Grécia Antiga e Grécia versus Persa, a gente tem um povo primordial. Que isso a gente tem que concordar de fato. Que é Atenas. Atenas foi a cidade líder contra os persas. Eles que fundaram a Liga de Delos para conter o avanço persa. Petrício, só para você ter uma ideia, cara. Eles encontraram numa cidade chamada Lávrim, no sul de Atenas, uma mina de... Depois da Batalha de Maratona, que foi o primeiro conflito oficial mesmo entre gregos e persas, em 490 a.C. Eles encontraram uma mina de prata. E como já era democracia, a ideia era a seguinte. Dividir para a população aquilo que foi encontrado lá. E aí o general Temisto, que participou da Batalha de Maratona, inclusive, sabia que os persas iam voltar. Sabiam que a derrota em Maratona não colocaria fim à invasão persa. Então o que ele fez? Na Assembleia, que havia lá num monte chamado PNIX, que era o ponto de encontro ali da democracia, onde o pessoal votava. Claro que os nobres, principalmente a que participavam lá. Não era uma democracia nesse sentido, que todo mundo podia participar também. Mas era a democracia que ninguém nunca tinha visto na história da humanidade até aquele momento. Então ele, de certa forma, fez com que o povo entendesse isso, que os persas iam voltar. Ele conseguiu colocar na mente do povo que os persas iam voltar e pegou então, fez com que a galera entendesse que precisavam investir aquele valor, todo aquele dinheiro, toda aquela prata que eles haviam encontrado, em uma frota. Então eles passaram, a partir daquele momento que eles encontraram essa reserva de prata nessa região da Grécia, investiram todo o dinheiro que eles tinham na construção de uma frota. E aí, dito e feito, 480 a.C., os persas invadem a Grécia com tudo. Mais de 400 navios, não só pelo mar, quanto pela terra. Só que a força principal da persa estava no mar. O transporte terrestre era muito lento. Então eles iam tomar a Grécia com tudo, com toda a violência que eles tinham à disposição deles. E centenas de milhares de soldados nesses barcos. E aí, então, os atendentes já estavam prontos para lidar com isso. Tanto que a batalha mais decisiva de toda a Grécia antiga não foi a batalha das Termópilas. Foi a batalha de Salamina, que foi o primeiro conflito largamente marítimo. E que esse foi o conflito pós essa descoberta desse prata, dessa prata. Isso, exatamente. Foi o primeiro pós. Porque o cara sabia que ia acontecer, é isso. Exatamente. Então ele foi um visionário, né? Tem visto que ele foi um visionário e viu que, de fato, os persas iam vir. Então se preparou e conseguiu vencer, ao invés de distribuir a riqueza e deixar o povo feliz, né? Mas só para eu entender, por que é tão visionário entender que eles vão voltar? Porque, de certa forma, foi humilhante para a Grécia, para a Pérsia, perder para os gregos. Então muitos, não só atenienses, inclusive, muitos atenienses e outros gregos também achavam que os persas iam continuar na Ásia Menor. Não viam motivo para voltar. Mas Temístocles não só conhecia os persas, porque ele já tinha lutado lá na época dessa refrega, vamos dizer aí, na região da Turquia, como lutou em maratona também, então ele já tinha muita experiência. Esses caras vão voltar. E isso é interessantíssimo, Petri, porque Heródoto, no livro 7 dele, fala que os atenienses, ele mesmo fala, ele não é ateniense, ele é de Alicarnaso, de uma região da atual Turquia. Ele diz que os atenienses foram os verdadeiros salvadores da Grécia. Ele diz isso com todas as letras. Porque se os atenienses não tivessem investido na marinha deles, nessa preparação dos 10 anos entre a batalha de maratona e os 10 anos entre a invasão final da Grécia pelos persas em 480, não teria como resistir. Não teria como resistir. Era game over. Então foi graças a esse avanço da marinha, tanto que dos 370 navios gregos, só os atenienses forneceram 170. Imagina, eram quase mil cidades e estados gregas. De todas essas cidades e estados gregas, só Atenas forneceu 170 dos 300 navios gregos. Então era uma força muito gigantesca que literalmente trucidou a marinha persa. E aí nunca mais os persas pensaram em invadir a Grécia novamente. E aí preparou o terreno depois, com a desgraça dessas guerras entre os gregos para os romanos, mas a gente teve Alexandre aí também ainda, vamos dizer, criando esse império um pouco antes disso. Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje, tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da sacocheio.tv têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.